Olá, bom dia. Começa o pagamento de fevereiro do Auxílio Brasil e a novidade é a inclusão de mais de 500 mil famílias no programa. Valores a receber. Pelo menos 28 milhões de brasileiros têm dinheiro esquecido de contas bancárias antigas. Banco Central disponibiliza um site exclusivo para consultas. Mercado de carbono. Ministro do meio ambiente diz que Brasil avança para se tornar protagonista mundial no setor e deve receber por ano 20 bilhões de dólares de investimentos em projetos verdes. A edição desta terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, está começando. Oito horas da manhã você nos assiste ao vivo também pelas nossas redes sociais. O pagamento de fevereiro do Auxílio Brasil começou nesta segunda-feira. A novidade é a inclusão de mais de 500 mil famílias entre os beneficiários do programa. Eliane tem dois filhos e um terceiro está a caminho. O sustento da casa vem dos pequenos bicos que o marido faz. Este mês, ela foi surpreendida com a inclusão da família no Auxílio Brasil. Foi uma surpresa. Fiquei muito feliz, porque é uma grande ajuda. O rastreamento digital do governo detectou que 556 mil famílias, apesar de preencher os requisitos, não recebiam benefício mensal. Segundo o Ministério da Cidadania, a medida conseguiu zerar a fila do programa. O pagamento que começou nesta segunda-feira bate um novo recorte. Agora, 18 milhões de famílias de baixa renda serão contempladas pelo Auxílio Brasil. É mais auxílio para mais brasileiros todos os meses, garantindo o sustento dos mais pobres. O valor mínimo do auxílio neste ano é de R$ 400. Até o dia 25 de fevereiro, todas as famílias estarão com o dinheiro na conta, de acordo com o número de identificação social, o NIS. No total, o governo vai desembolsar este mês R$ 7,3 bilhões. É bom lembrar que nenhum beneficiário precisa ir a uma agência da Caixa. O cartão do Auxílio Brasil vai ser gerado automaticamente e enviado ao endereço do responsável pela família beneficiada. Até que as novas famílias recebam esse cartão, elas poderão usar o Caixa Tem, mesmo aplicativo utilizado no ano passado e em 2020, para movimentar os recursos do auxílio emergencial. Um recurso importante, que faz toda a diferença no orçamento das famílias. Eu vou comprar o restante do Chobal, que ainda faltam algumas coisas, né? Aí saindo aqui eu já vou comprar. O Banco Central criou um site exclusivo para que pessoas e empresas possam consultar se tem valores esquecidos em contas bancárias antigas. Segundo o Banco Central, a medida deve beneficiar cerca de 28 milhões de pessoas, com recursos da ordem de R$ 8 bilhões. O sistema Valores a Receber é um serviço criado pelo Banco Central para mostrar se você tem algum valor esquecido em um banco, consórcio, cooperativa de crédito ou outra instituição que faça parte do sistema financeiro. E para saber se tem direito a receber algum valor, entre no site valoresareceber.bcb.gov.br, informe o CPF e a data de nascimento. Se a consulta for em nome de uma empresa, é só informar o CNPJ e a data de abertura dela. Logo depois, a ferramenta vai informar apenas se a pessoa tem ou não valor a receber e indicar uma data, a partir de 7 de março, para que o cliente volte ao site para continuar o processo. O próximo passo é criar uma conta gov.br, nível prata ou ouro, para solicitar os recursos. Depois disso, entre no site na data informada e use o login gov.br para acessar o sistema, saber qual o valor disponível a receber e solicitar a transferência. Segundo o Banco Central, esse mecanismo de consulta em duas etapas é importante para não sobrecarregar e prejudicar o funcionamento da ferramenta. E os usuários do sistema devem tomar cuidado para não caírem em golpes. O Banco Central alerta que o único site para consulta e solicitação no sistema é o valoresareceber.bcb.gov.br. A instituição não vai enviar links e ninguém está autorizado a entrar em contato com você em nome do Banco Central ou do sistema Valores a Receber. Estão rolando por aí mensagens em nome do Valores a Receber, direcionando pessoas para sites falsos, de golpistas que utilizam engenharia social para tentar capturar os seus dados e até invadir a sua conta bancária. Também tem golpista fingindo prestar serviço para o VC, ligando ou mandando e-mail, pedindo para você fazer um pagamento ou comparecer em algum lugar para que então ele supostamente faça o desbloqueio dos valores a que você teria direito. Gente, isso tudo é golpe. Tomando todos os cuidados, aí é só decidir onde vai usar o dinheiro. Para muita gente, ele veio em boa hora. Vai ser muito bom, né? Ajudar a pagar o aluguel, comprar umas coisinhas ou outras. Eu vou usar para a reserva de poupança ou em uma outra aplicação. Até o começo da noite dessa segunda-feira, o sistema já havia sido acessado por mais de 37 milhões de pessoas e empresas. E se ao fazer a consulta no sistema aparecer a mensagem de que não tem valores a receber, o usuário pode fazer uma nova consulta a partir de 2 de maio. O governo federal vai realizar mais um leilão de veículos. Os carros faziam parte da frota pública e agora estão parados por conta do uso da tecnologia e da meta de economizar recursos. Como forma de cortar custos, 212 órgãos públicos do Poder Executivo passaram a utilizar aplicativos de transporte para o deslocamento de servidores. Com isso, o governo está se desfazendo da frota de carros, que além de combustível e manutenção, precisava de motoristas contratados. Esta otimização de custos gerou uma economia aos cofres públicos. Há dois anos sem uso, esses veículos, que pertenceram ao Ministério da Educação, Desenvolvimento Regional, da Cidadania, da Infraestrutura e da CGU, vão a leilão. Serão leiloados 45 veículos que pertencem à União e foram adquiridos entre 1994 e 2014. A expectativa é arrecadar pelo menos 500 mil reais. Os interessados em conferir os carros podem vir até o Pátio do Leiloeiro, que fica no Guarala, no Distrito Federal, ou acessar pelo site. O leilão também ocorrerá somente pelo site www.parquedosleilões.com.br na quinta-feira, dia 17 de fevereiro, a partir das 10 horas da manhã. Esse é o quarto leilão de carros da União. Nos anteriores, foram vendidos 137 veículos, gerando uma arrecadação de 1 milhão e 900 mil reais. Começam hoje as inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para o primeiro semestre deste ano. São quase 222 mil vagas em cursos de graduação de 125 instituições públicas de ensino superior. Mais de 84% das vagas são para universidades e institutos federais. Podem participar do SISU todos os estudantes que realizaram o Enem em 2021 e não tiraram zero na redação. As inscrições podem ser feitas até 18 de fevereiro, exclusivamente pela internet, no portal Acesso Único. O agronegócio registrou em janeiro deste ano exportações de quase 9 bilhões de dólares. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso comentário de hoje se refere às exportações brasileiras do agronegócio de 2021 e de janeiro de 2022. E para falar sobre um tema tão importante, nós trouxemos aqui uma tabela feita pela nossa equipe da produção para compartilhar com você, telespectador, para que você tenha uma magnitude desses números e a importância deles para a economia brasileira. A gente observa que as exportações de janeiro do agronegócio foram de 8,82 bilhões, crescendo então mais de 50%, 57,5% em relação ao mesmo período de 2021, o que é um crescimento, com certeza, bastante expressivo. Qual a razão desse crescimento? Aqui há muita controvérsia dentro da literatura. Muitos autores afirmando que as exportações de 2021 e agora no início do ano foram devidas apenas a variações no preço, mas o que nós observamos é que, na verdade, além da ampliação dos preços que realmente aconteceu, em torno de 19%, aconteceu também um aumento do volume exportado, que foi, inclusive, superior ao efeito preço, onde o volume cresceu 32,3% no mesmo período de janeiro de 2022, em relação a janeiro de 2021. Quais são os destaques? Quais são os nossos carros-chefes? Nós temos, como sempre, a soja, tanto a soja em grão quanto a soja triturada, a soja já transformada em óleo de soja, como também temos as carnes, carne bovina, carne de aves, temos também o trigo, que antigamente nós, tradicionalmente, éramos grandes importadores, agora também somos exportadores, e temos o café, da mesma forma que a soja, em grão, moído, torrado, em pó, e com tudo isso nós temos uma grande valorização da pauta do agronegócio. Lembrando que no ano passado, em todo o ano, nós tivemos uma exportação de 120 bilhões apenas referentes ao agronegócio, o que também foi um crescimento expressivo, quase 20% de crescimento em relação a 2020. E um outro dado importantíssimo que eu gostaria de compartilhar com os senhores é que a maior parte do nosso superávit vem graças ao agronegócio. Só o agronegócio gera um superávit de mais de 105 bilhões no ano de 2021, mostrando então que ele é importante para a geração dos superávitos da balança comercial brasileira. Essa é a informação que nós temos para você hoje, continue conosco. O Brasil deve se tornar um grande protagonista mundial no mercado de carbono, segundo o Ministério do Meio Ambiente. De acordo com estimativas do governo federal, o país deve receber por ano até 20 bilhões de dólares de investimentos em projetos verdes. Enquanto o mercado global de carbono ainda não se destaca, o governo brasileiro trabalha na organização do mercado nacional. Contando com uma floresta nativa gigante, o potencial do agronegócio e uma matriz energética majoritariamente limpa, a expectativa é que o país seja um grande exportador de crédito de carbono. A geração de créditos de floresta nativa, de restauração florestal, de reflorestamento, de energias renováveis, de gestão e tratamento de lixo, no caso do metano, de indústria e agricultura de baixa emissão, de mobilidade urbana. Então o Brasil será um grande protagonista desse mercado global. No mercado de carbono é atribuído um valor para cada tonelada de carbono que deixou de ser emitida na atmosfera. Países com dificuldades de reduzir as emissões para se adequar a compromissos ambientais podem comprar créditos que sobram de países que produzem crédito de carbono em excesso. O Brasil está entre esses países com condições de vender créditos de carbono. O recurso arrecadado neste mercado pode financiar, por exemplo, projetos que mantenham a floresta em pé. Charton tem uma empresa em Goiânia que presta consultoria para produtores rurais que querem trabalhar com sustentabilidade. Ele vê no mercado de carbono uma alternativa promissora para aumentar a renda no agronegócio. Os produtores que decidem adotar boas práticas e recuperar essas áreas, então usar integração lavoura-pecuária, plantio direto, entre outras boas práticas, eles estão não apenas aumentando a produtividade da sua fazenda, mas também estocando carbono no solo. E esse carbono estocado no solo vai ser medido e vai gerar crédito para aquele produtor. A expectativa é que em 2030 o mercado global de carbono possa movimentar 167 bilhões de dólares ao ano. Só o Brasil pode receber entre 10 e 20 bilhões de dólares em recursos adicionais para financiar projetos verdes. A última cúpula do clima em Glasgow, na Escócia, em que foi aprovada a proposta de criação desse mercado, já trouxe impactos internos. Do final do ano passado para cá, está tendo uma demanda expressiva com melhores preços, com uma alta de preços relevante para desenvolver projetos, especialmente no mercado voluntário. As reportagens de hoje e outras notícias você pode acompanhar nas redes sociais da TV Brasil. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui no Brasil um dia. Uma ótima terça-feira para você. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.